Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicara, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores Agora que a gente terminou a nossa série de vídeos sobre contabilidade para investidores Se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, tem uma playlist completa pra você aprender a ler release Pra ler os balanços das empresas de uma forma muito clara, muito tranquila E a gente passou por todas as linhas lá e agora a gente começa a analisar indicadores fundamentalistas Pra que servem os indicadores? Vamos começar por aí O indicador, como o próprio nome diz, ele indica alguma coisa Um indicador sozinho não serve pra absolutamente nada Margem líquida da empresa é de 70% O que isso está dizendo? Absolutamente nada Você não sabe se a empresa está dando lucro, se é uma empresa que dá lucro alto Às vezes é 70% em cima de 500 mil reais dentro do universo de Bolsa de Valores 500 mil reais não é nada Então não diz absolutamente nada um indicador sozinho Mas ele serve pra ajudar a entender a foto, o momento que a empresa está passando Se ela está crescendo, se ela está caindo, se ela está mudando de estratégia Todo indicador fundamentalista, ele vai te mostrar alguma coisa, alguma característica daquela empresa E o primeiro indicador que eu vou trazer aqui é a margem líquida Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse indicador Mas eu vou trazer aqui também quais empresas são mais temenciosas que uma margem líquida alta Ou uma margem líquida baixa Então a gente vai estudar muito mais a fundo o indicador Pra na hora que vocês olharem lá Bateu no olho, tem margem líquida de tanto Você saber se aquilo é normal pra aquele setor Se é uma margem muito alta A empresa está se destacando perante seus concorrentes Se é uma margem baixa O que ela está fazendo pra melhorar Ou se ela não está fazendo nada pra melhorar Se tem interesse nesse tipo de assunto, óbvio Se inscreve aqui no canal Toca o sininho pra ser notificado Todas as vezes que eu pego em vídeos novos Estou trazendo vídeo aí toda semana Que é muito, mas muito conteúdo mesmo Pra vocês estudarem, aprenderem e investirem melhor, tá bom? Então vamos lá O que é a margem líquida? Ela é basicamente uma continha Ela é muito simples, né? Você vai pegar o lucro líquido que a empresa deu naquele período E dividir pela receita líquida, né? O que eu estou falando aqui? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores Que você vai ver que já passamos por todas essas linhas aqui da contabilidade De uma forma bem simples Então a empresa foi lá Ela lucrou 1 bilhão Mas ela receitou 10 bilhões Quanto que é a margem líquida dela? 1 bilhão sobre 10 bilhões? 10%, ela tem 10% de margem líquida Aí vem um monte de gente no mercado e começa a falar Margem líquida boa é aquela de 15%, né? Tem que ser 15% ou mais Vamos entender isso aí Porque é muito vago você falar qual que é a margem líquida certa, tá? A gente já vai concluir isso sozinho Vamos pensar aqui quais empresas têm mais tendências aí a ter uma margem líquida elevada São empresas que colocam capital intelectual dentro do seu projeto Que geram valor, que agregam valor em determinada coisa Por exemplo, se eu tenho um notebook aqui de 5 mil reais Aí eu edito o vídeo Eu fiz uns 3, 4, 5 trabalhos lá Eu paguei esse notebook, beleza A partir de agora eu chego pra você e falo Ó, pra fazer o seu projeto, pra fazer o seu design aí Eu vou cobrar mil reais Quanto que eu tô investindo nesses mil reais? Eu tô investindo zero Eu tô investindo aqui, ó O meu conhecimento, a minha expertise O meu know-how naquele determinado assunto Para editar o seu vídeo Para fazer o seu projeto Portanto, eu tenho uma tendência de ter maior margem líquida Porque eu não tenho custo operacional Eu não preciso comprar nada pra vender pra você É conhecimento Eu vou lá no notebook, faço o trabalho Faço o que eu tenho que fazer Ou no PC, né? Faço o que eu tenho que fazer e te entrego Minha margem líquida vai ser lá no alto Mas os únicos custos serão Energia elétrica, um café que eu tomei pra fazer isso E, sei lá, me inspirar E alguns exemplos aí de empresas na nossa bolsa de valores Que tem esse alto valor agregado É a JHSF e a Ezetec Por quê? Porque eles vendem produtos Eles vendem prédios, né? Incorporações, construções Para público classe A Público de alto nível O que esse público de alto nível quer? Você acha que pra atender esse público A Ezetec vai lá simplesmente Compra cimento, compra junto a tudo Forma uma casinha e vende? Não, eles compram cimento Então erguem a casinha E eles começam a colocar tecnologia É a cortina que abre automática Aqui ó, com um botãozinho Já vai subir a cortina É o café que você agenda na noite anterior Que horas que a água vai esquentar o seu café Pra você acordar e já ter um café feito É esse tipo de tecnologia Que tem muito valor agregado E muito capital intelectual naquilo Portanto, não necessariamente O preço que eu te vendo É o preço em produto Em matéria-prima Que eu paguei por aqui A JHSF e a Ezetec Eles meio que trabalham aí Nessa linha de classe A A JHSF muito mais Eles atendem a 1% da população Os mais ricos mesmo, né? Então tem um vídeo aqui de análise Se você quiser estudar melhor Sobre essa empresa Outras empresas aí Que geram muito valor Que agregam muito valor Capital intelectual dentro daquilo São as de tecnologia Se tem aqui como exemplo A Apple, Microsoft e Google Então elas não têm o preço De um produto pra te vender, né? São empresas de tecnologia Que eles estão vendendo pra você o quê? A Apple vende um celular Você acha que ela gasta quanto Em matéria-prima daquilo? É muito pouco, né? Tem todo o design Pra construir aquilo Tem toda a logística Pra levar até o varejo E tal Tem toda essa parte Que também está inserida no custo Mas o que eles vendem É a marca Eles estão vendendo muita coisa Dentro daquilo Do outro lado Empresas aí Que podem possuir Baixo valor agregado Por exemplo São empresas de seguro Por quê? O que é seguro? Você quer fechar o seguro do carro Você quer que alguém Vai te buscar Caso o carro bata Ou qualquer coisa Aí você vai ver o preço Uma M500 Outra é 2 mil Outra é 3 mil Qual que é o diferencial Que eles têm Pra atender Uma chega em uma hora Ou chega em duas Não é diferencial Tão grande assim A ponto de você querer Pagar o dobro Então não tem valor agregado Você tem aqui como exemplo Porto Seguro Intermédica Intermédica é seguro de saúde Trabalha aí com uma margem de liquida 5% lá no limite Pra ganhar o seu dinheirinho Empresas varejistas Porque varejo também Não tem diferenciação nenhuma Tem o celular lá na Via Varejo Por 2 mil reais Na Magazine Luiza Por 2 mil e 500 O que você vai comprar Na Magazine Luiza Porque é mais bonita Não óbvio que não Você vai comprar na Via Varejo Vai pagar mais barato Tem zero diferenciação Empresas de commodity Ultrapar e Cielo Coloquei aqui de exemplo A Cielo por um tempão Ela não entendeu Que ela estava vendendo commodity Ela achava que estava vendendo Nossa Um super produto Super diferenciado Que ninguém tinha E todo mundo já tinha Inclusive nos Estados Unidos Já era muito mais elevada Essa tecnologia E aí quando ela entendeu Foi tarde demais Foi caindo a margem dela Espencando de 60, 50% de margem Hoje ela está aí na casa De 20% de margem Por quê? Porque vende um produto Sem diferenciação Empresas com produto Sem diferenciação Num geral Então todo esse tipo de empresa Que não tem nada demais Elas provavelmente vão ter Uma margem líquida muito baixa Aí você pensa na B3 A B3 ela trabalha com um produto Também sem muita diferenciação Só que ela detém um monopólio Então ela está curtindo lá Está curtindo lá os seus 40, 35, 50% De margem líquida Se vier uma concorrente Você pode esperar Que óbvio né Eles vão brigar de preço lá E ela vai ter que abaixar As margens dela O que é normal de encontrar Tá? Para vocês terem uma base Isso não é uma regra De forma alguma Isso é uma regra Tá? Muito menos recomendação de compra Isso é o que? É um pedido para você Se inscrever aqui no canal Você está 10 minutos Me assistindo aqui Óbvio que você já gostou Um pouquinho aí do material Você vai lá Se inscreve Tô com sininho E fica por dentro De todos os vídeos Que eu trouxer Tá? Então commodity e varejo O que é normal De você encontrar Uma margem lá Entre 1 a 4% Se uma varejista Por exemplo Ela 2, 3% Ela tá na média Tá legal Tá jóia Não tem problema Empresas que vendem Produtos Tá? Esqueci de falar Uma coisa aqui importante Tá? Quatro itens de relevância Aqui Commodity Produtos Serviços Experiência São os quatro tipos De valor agregado Que a gente pode encontrar Em qualquer empresa Do mundo Tá? Commodity É a matéria-prima básica Tá? É o trigo É o açúcar É o ouro É o petróleo É esse tipo de coisa Que não vai ter diferenciação Nenhum O produto É eu pegar aquilo Por exemplo O café Eu pego ele em balo Em saco ele Coloco lá Imprimo bonitinho Café Fala sócio Extraído Aqui da Irlanda Aí eu tenho um produto Aí eu pego esse café Eu coloco em uma maquininha Eu faço o café Eu corro o café Beleza Aí eu pego esse cafezinho E entrego lá Com o meu cliente Que tá na minha lanchonete O que eu tô vendendo? Um serviço O serviço já tem muito mais Valor agregado E por último Se na minha lanchonete Tiver uma hi-fi Uma musiquinha lounge Um espaço Um sofá Pra você trabalhar melhor Pra você atender seus clientes Pra você estudar Pra você ler um livro Qualquer coisa Algo que promova Uma experiência Esse é o grau máximo De valor agregado Que eu posso entregar Commodity Você vai encontrar Em torno de 1 a 4% De margem líquida Empresas que vendem produtos Você vai encontrar Em torno de 4 a 10 Tem um pouquinho Mais de diferenciação Mas não é tanto assim Serviços de 10 a 15 Experiência Mais de 20 Assim Ilimitado Porque no momento Que você vira fã Daquela marca Você não quer saber Quanto que vai Quanto que você vai pagar Então um bom exemplo Disso é a própria Apple Você não quer saber Quanto que tá custando Lá o novo iPhone Se você é aqueles lunáticos Super fãs da Apple Conforme sair o preço Que eles colocarem A margem que eles colocarem Pra eles mesmos Você vai lá e vai pagar Óbvio que eles tem interesse Em atender mais gente Do que só os lunáticos Por isso que eles sempre Trabalham com uma margem Bacana Mas o recado é o seguinte Se você vende experiência Você tem um poder de marca Você tem aquele hábito De consumo Você tem várias vantagens Competitivas Você tem uma tendência Muito grande A conseguir ótimas margens Vender o seu produto Muito mais caro Além disso Tem outros fatores Que você tem que analisar Por exemplo A concorrência Que eu comentei aqui Da B3 A geografia Às vezes Uma empresa consegue Uma margem boa Numa determinada região Mas você vai pra outra região A margem é mais apertada Um exemplo que eu trouxe Aqui pra você Rap Vida E Intermedica Intermedica atua No estado de São Paulo É sangrento lá Sangrento Aquela concorrência Todo mundo brigando Pra conseguir o seguro de saúde A margem dela É em torno de 5% Enquanto a Rap Vida Atende o Nordeste E também É um corrido Mas não tanto Quanto São Paulo E ela consegue Margens de 10% a 15% Outra coisa Pra você analisar Também São as vantagens Competitivas Quais são elas Basicamente Ganha de escala Poder da marca Hábito de consumo Dificuldade de mudança As 5 forças de Porter As forças de Philip Fisher Então você vai dar uma olhada Aqui embaixo que eu deixei Um link De vídeos que eu costumava trazer 100% qualitativos Das empresas Era uma análise assim Com mais de 30 questões Pra você avaliar Qual cenário que ela está inserida E assim Tá vendo bem aquele vídeo Não sei porquê Eu parei de fazer Sinceramente não sei porquê Então dá uma olhadinha Nesses vídeos aqui Se gostar Deixa um comentário lá Deixa um curtir Fala eu gostei Volta pra fazer Esse tipo de vídeo Traz mais Desse tipo de análise De impressão Análises curtinhas Assim 8 a 10 minutos Onde a gente responde 30 perguntas Pra você ter um panorama geral Se é um raio-x geral Qualitativo da empresa Muito legal Sócio Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir Muito obrigado Pelo seu tempo disposto Até o próximo vídeo